Deputado Início Louro, eu tenho amizade e respeito com todos os 41 deputados, mas eu destaco que, Vossa Excelência, é meu amigo, é meu irmão, muito antes de ser deputado, de frequentar a sua casa, de frequentar o seu laço familiar, sendo o quarto filho, você entendeu? E eu tenho um respeito muito grande da Adelaide, do seu pai, então tenho respeito muito grande. E eu já destaquei, porque quando eu cheguei à Assembleia Legislativa também, eu já conheci o meu presidente Otelino, meu amigo particular, antes de ser deputado na Assembleia, e de longas datas. E quando nós assumimos a Assembleia, logo, melhor, quando nós ganhamos o mandato, conquistamos o mandato, logo em novembro, foi o primeiro contato que eu tive. E um dos primeiros contatos que eu tive, e foi receber, estava no curso hétero nesse dia, quando o deputado Otelino, reeleito, ligou, querido amigo deputado Hélito, onde se encontra, meu querido amigo, eu estou na Assembleia, ou melhor, eu estou no curso hétero. E ele falou, vamos fazer uma visita, uma visita de cortesia. As primeiras visitas que eu recebi de deputado, sem ter assumido ainda, foi do nosso presidente Otelino. Então, tenho carinho, um respeito muito grande, e na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu tenho nutrido esse respeito, essa admiração, e sempre que eu tenho alguma dúvida, por exemplo, deputado Vinícius, com relação ao concurso, ontem, de imediato, eu assinei o presidente Otelino. Presidente, está acontecendo isso? Qual o procedimento? Já estou adotando os devidos procedimentos, com relação ao Ministério Público, com relação à investigação. Então, tem de imediato um tratamento de muita responsabilidade, com todos nós na Assembleia, com todos os pares, e é por isso que nós nutrimos esse respeito, admiração, ao nosso querido presidente Otelino. Muito obrigado, presidente Otelino, por nos dar a oportunidade de trabalhar na Assembleia Legislativa, de forma democrática, republicana. O deputado Hélito, que foi a oposição, o melhor aqui é a oposição, foi a oposição há sete anos e quatro meses do ex-governador Flávio Dino, e sempre tive a oportunidade de fazer um grande trabalho na Assembleia, graças ao grande presidente que eu tenho na Assembleia Legislativa, que é o meu presidente Otelino. E eu não escondo isso de ninguém. Meu presidente Otelino. Presidente, muito obrigado. Presidente, aproveito para falar também de uma outra pessoa que me aproximei nos últimos dias, e que eu tenho um carinho e respeito enorme, que é do doutor Laésio Bonfim. E eu aproveito agora o tempo destinado à minha fala do PSC, do partido do qual eu faço parte, que é presidido pelo deputado federal Aluísio Mendes, deputado que eu tenho respeito, admiração, dos maiores deputados federais do Brasil, e ao presidente estadual do nosso partido, que diariamente eu mantenho em contato com o meu presidente, o deputado Aluísio. Hoje, já falei com o meu presidente, o deputado Aluísio Mendes, e quero aqui destacar a credibilidade, o respeito, quero destacar a credibilidade, o respeito, que o presidente estadual do PSC, deputado Aluísio Mendes, tem em todo o Brasil. Um dos melhores deputados federais do Brasil, e orgulhosamente é o nosso presidente estadual, deputado Aluísio Mendes. Estou destacando hoje, mais uma vez, as ações do nosso presidente estadual, deputado Aluísio Mendes. Senhor presidente, quero destacar neste momento, as ações do meu pré-candidato ao governo do Estado, doutor Aluísio Mendes, e o deputado Aluísio Mendes, nós temos percorrido a nossa capital, São Luís, a região metropolitana, temos percorrido o Maranhão, e temos ouvido da população, que o Maranhão tem jeito sim. A população do Maranhão tem depositado confiança no médico doutor Aluísio Mendes, o ex-prefeito da cidade de São Pedro dos Crentes, que tem crescido nas pesquisas, que tem crescido na opinião pública, e tem crescido principalmente no coração dos Maranhenses. E o nosso pré-candidato ao governo do Estado sofreu muitos ataques na última semana, mas tem uma explicação. porque as pesquisas feitas por eles, feitas pelos opositores, feitas pelos adversários, colocam o doutor Aluísio Mendes com 14% em terceiro lugar. Nós já vimos as pesquisas, inclusive, deles, que colocam o doutor Aluísio Mendes em primeiro lugar em várias cidades do sul do Maranhão. E o doutor Aluísio Mendes tem crescido do interior para a capital, do sul para a capital, para São Luís. E eu tenho certeza que esses ataques que estão fazendo com o doutor Aluísio Mendes, nada mais é do que fruto do crescimento que eles estão reconhecendo, que eles não têm como esconder que o doutor Aluísio Mendes estará no segundo turno e que o doutor Aluísio Mendes será o próximo governador do Estado do Maranhão. A você que me acompanha na TV Assembleia, a você que me acompanha nas redes sociais, meu amigo, professor, policial militar, a você que é eleitor e confia no professor e deputado Hélito do Curso. Professor e deputado Hélito do Curso tem um pré-candidato ao governo do Estado. Eu defendo, eu visto a camisa, eu defendo as ações do meu pré-candidato ao governo do Estado, doutor Aluísio Bonfim.